Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje está eu e a Thaís, estamos em busca de lendas novas pra vocês. E hoje a gente está fazendo uma viagem apenas eu e você, né Thaís? Isso mesmo. E cara, a gente veio de muito longe pra poder chegar nesse local. A gente chegou numa cidade e estava perguntando sobre lendas, se o pessoal sabia lugares assombrados e foi passado pra gente. A mulher da padaria passou pra gente o local que ela explicou e a gente conseguiu achar, né Thaís? E pelo que ela falou pra gente, essa casa é abandonada já há muito tempo. E o proprietário da casa deixou um morador de rua ficar no local, tomar conta do local, deu a casa pra ele ficar no local. Como a casa dele estava abandonada, ele pegou e pôs esse morador de rua pra ficar aqui no local e tomar conta. Mas, olha a situação que está. Pelo seguinte, esse morador de rua faleceu dentro da casa. Parece que ele tomou bastante bebida alcoólica, usou droga e acabou falecendo dentro da casa. Diz que tem alguns móveis, né Thaís? E a gente vai ver se a casa não está aberta. Aí ficou completamente abandonada mesmo. Completamente abandonada. E o proprietário da casa decidiu que não ia apanhar mais ninguém dentro da casa. Parece que deu até problema pra ele, né? Então, galera, a gente vai fazer uma exploração e vamos voltar à noite pra fazer uma investigação. Porque falaram, essa mulher mesmo da padaria, disse que o local aqui tem forma de ser assombrado, né Thaís? Talvez o pessoal fale só porque o rapaz acabou morrendo, falecendo dentro da casa. Mas a gente vai vir pra investigar, né? Isso mesmo. Vamos dar uma olhada e ver se a gente consegue entrar nessa casa? Vamos lá. Então, galera, sem mais enrolação, bora ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa. Muito mato mesmo, gente. Olha onde o Thiago está pisando, olha como está afundando. E a gente teve... Olha o carro, parou lá embaixo, né Thaís? Ainda nem pra ver o carro daqui, ó. Tá bem ali. Pelo que eu vi aqui, ó, a energia foi cortada, tá vendo? Os fios da energia foram cortados. Olha o tanque. Olha isso, ó. Nossa, a criação está tudo aqui, ó. Olha aqui, marimbona, hein? Cuidado. Ai, meu Deus. Ih, está trancado. Brinco. Não, pera aí. Não, está doido. Deixa essa outra porta aí. Olha, gente, o mato está muito alto. Estourado. Está aberto. Está aberto. Olha, tem mais coisas afundadas, não sei se não vai conseguir, não. Nossa, está muito mato. Eita, pega. Uma barraca. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Não sei. Uma barraca, velho. Oi. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem uma coisa? Não, vem aqui. Nossa, está cheio de imóveis. Sério? Não tem nada. Abre aqui a tela para ver melhor. Tem nada. Será que era tudo de dormir aí? Não sei. Não sei, né? Tem também escorrido aqui, uma blusquica. Estranho. Cortina. Cortina. Olha, tem... Nossa, te amo. Olha, está cheio de imóveis, cara. Não tem mais modelo por dentro, assim. Olha lá, aberto, cara. Louco, né? Que medo, hein? Hã? Uma centrífuga. Olha, tem um monte de coisa aqui, que é isso? Aqui as linchadas que eu acho que era para ele poder... Limpar aqui, né? Carpir, facão... Porque ele estava cuidando, né? É. Era para ele cuidar, né? Na verdade. Olha aí, ó. Os armários. Tábua de carne. Aqui, arroz, seis, óleo. Faldão, ó. Mas não tem botija. Sal. Será que faz pouco tempo, Thiago? Ela não falou quanto tempo que tinha. Ah, ela não falou. Mas também nem perguntou. Olha aí, ó. Linha de pipa. Será que morava criança aqui antes dele? Ah, não sei. Uma bíblia. Uma bíblia. Bíblia. Nossa, Thiago, tem cama ali também, cara. Ah? Tem cama. Que isso? Uma carta. Preta. Preta? Preta. Eita, que isso? Deixa eu ver. Que bonito o negócio. Eu acho que é de casamento, né? Não vou mostrar porque tem nome ali. Não pode mostrar. Coisa de casamento. Comida, as coisas ali, é interesse. Então. Olha no chão também. Tem tipo de coisa que tem, ó. Então. Nossa. A agulha. A agulha. Criado. Mas o que eu tenho aqui, hein? Nossa, ele ficou santo, hein, Malu? É um quarto só, essa casa? Um quarto, elas ficam lá. Nossa, tem roupa aqui dele, ó. Tem roupa dele, olha aqui. Cheia de aranha. Cheia de aranha. Ixi, isso faz tempo, hein, cara. Os colchão. Cuidado, até cobra aí. Olha mais roupa ali. Parece que... Esse colchão é bom, ó. É. Olha mais roupa ali, galera. Cara do céu. E a casa é grande, mas ela só tem um quarto. Só um quarto. E ali, ó. Lá no fundo, ó. É, então. Tem mais coisas lá. Tem duas janelas, esse quarto, ó. Nossa, mas é muito bafado aqui também, né? Também nada aqui. Ó, começou mais alto. Vou tentar filmar aqui o pessoal. Depois conta pra gente o que que tem aqui em cima. Se tiver alguma coisa. Parece que eu vou achar. Que bagulho foi esse? Em cima do forro. Hã? Em cima do forro. Em cima do forro? Em cima do forro? Peraí, que esquisito. Ó. Tem... Você tem coragem de abrir ali? Esse aqui? É. Tem. 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 Tem coisa. Bicho. Olha aqui. Ué, tá limpinho. Thaís, tem roupa dele aqui. Sério? Aham. Vou colocar aqui. Nossa, o banheiro grande, ó. Ó, a cueca dele pendurada. Nossa. Ó, a cueca aqui caída. Que nem? Como é isso aqui? Galera, ó. Cueca caída, cara. Ó, as buchinhas, ó. Que ele provavelmente ia tomar pão, hein? Caralho. Tem água? Tenho. Roupas, ó. O que é isso? Eu não sei, cara. Parece que está instalando o forro, sei lá. Abre aí, Thaís. O que é? Ó, o doviador. Caralho também. É estranho, Thaís. O que você achou dessa casa aqui? É estranho, Thaís. É estranho, Thaís. Provavelmente. É estranho porque só tem um quarto. Então. Quem constrói uma casa com um quarto só? É, então. E provavelmente, Thaís, ele deixou esse morador de rua morar aqui e ele devia estar dormindo aqui nessa barraca, hein, cara? Então. Mas esse colchão aí... Ah, não sei. Tá muito estranho, Thaís. Então eu conto com você. Põe para despertar 6h20 a investigação de hoje. É nóis. Falou. Põe. 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 Tõe. Põe. Obrigado.